Oi minha gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda Tajoia, leitura para o signo de Escorpião, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, não irá ressoar com todos, eu peço por favor que adaptem, tá bom? O momento de vocês. Gratidão imensa a todos os inscritos no canal pela confiança no meu trabalho. Se você é novo e nova, te convida a se inscrever, deixe seu like, seu comentário, me fortalece muito dentro da plataforma, tá? Ativem o sininho, compartilhem o vídeo, tá certo? E leituras particulares, minha gente, descrição dos vídeos tem o número do lápis e também canto comunidade, tá bom? E bora lá? Signo de Escorpião, mês de julho, até o final de julho, que tem um tarot de escorpianos e escorpianas, tarot. Vamos lá? Eita, caiu duas cartas, essa daqui eu não vou pegar, hein? Dois de ouros. Na realidade, eu vou pegar sim, vou mandar pegar, eu peguei. Ah! Até o final de julho, né, minha gente? Como que eu vou dizer aqui? Me veio uma questão aqui agora de ir navegando em águas mais mansas, entende? O que eu sinto aqui, vocês numa energia, o financeiro... Sabe o que eu tô sentindo aqui, gente? Vamos lá. Vocês escorpianos e escorpianas que de alguma forma estão se sentindo preocupados com o financeiro de vocês, é como se vocês fossem ver aí até o final de julho, porque eu acredito que isso já esteja acontecendo, a energia, essa parte do financeiro de vocês entrando numa estabilidade. Entende? É como se houvesse chegadas de dinheiro, de repente tendo uma promoção, recebendo um valor de algo, de repente alguém devia um dinheiro pra vocês, mas o que eu sinto aqui é uma mudança energética dentro deste contexto do financeiro de vocês até o final de julho. Entende? É como se trouxesse... Parece que vocês têm que confiar, tem alguma questão, alguma coisa que vocês precisam ou têm que confiar. Entende? Porque vai acontecer, certo? Vai acontecer. A estabilidade, ela vai entrar, ela vem, ela vem. Vocês saem de uma energia... Por isso que mandaram pegar o 10 de ouro. Vocês saem de uma energia de instabilidade, de horas eu tenho dinheiro, horas eu tenho muito, horas eu tenho pouco, pra entrar numa energia onde o dinheiro, ele começa a fluir. Entendeu? Com mais velocidade, veio pra mim assim, com mais rapidez, eu acredito. Entende? Ou vocês aqui tendo um equilíbrio melhor dentro dessa questão do dinheiro, do financeiro. Porque parece que tem uma... Eu sinto aqui uma preocupação com relação a isso. Entende? O que mais? Pessoas procurando vocês pra fazer trabalhos extras. Procurando o trabalho de vocês, não sei com o que vocês trabalham, mas procurando aqui, buscando os escorpianos, buscando as escorpianas, precisando, entendeu? E isso trazendo pra vocês algum dinheiro, algum... né? A entrada de forma mais frequente. Eu sinto uma frequência maior. Entende? Sete de copas com a carta da lua. Aqui já tô falando do seguinte. É como se... Ou são vocês, ou existe alguém na energia de vocês, né? Mas o sete de copas com a carta da lua, ele também me remete muito a essa questão assim de preocupação, né? Pra onde vai? A lua fala das nossas emoções, né? Então, é como se aqui até o final do mês de julho, vocês têm que trazer uma energia de estabilidade no campo emocional de vocês. Entende? Me clarifica essa carta da lua, tarô, por favor. Nove de espadas, cinco de copas, gente. Aqui é se livrar de uma energia, de uma preocupação que está movimentando. Ou seja, se vocês... Tem alguém aqui na energia de vocês? E se eu tô sentindo que... Parece que fica querendo, fica indo, fica voltando, fica indo, fica voltando, sabe? E traz pra escorpiana e escorpiana, né? Que, de repente, tem um sentimento com essa pessoa, traz, causa uma certa ansiedade, sabe? Porque é alguém que parece que não fecha, né? Com vocês aqui. Mas se é a energia de vocês, tá falando que o teu campo emocional, ele tá te levando, por conta de alguma preocupação, ele não tá fixo. Então, seria a estabilidade, a maturidade emocional para lidar com situações que, de repente, acontecem na nossa vida de forma inesperada. Me veio isso, né? E o cinco de copas é como se tivesse que se libertar de algum sentimento. Pode ser com relação a alguém? Pode. De algum sentimento aqui. Aqui pode ser que tenha alguém na energia de vocês, que não se decide no que quer na vida com relação a vocês, entende? E isso mexe no campo emocional de vocês, sabe? Porque eu sinto que uma preocupação, às vezes, te leva a não conseguir esquecer uma situação, entende? Aqui seria o desaguar das águas, né? Então, seria o escorpião e a escorpiana, de alguma forma, colocando algo para fora. Chorando, né? Transbordando isso, colocando algum tipo de sentimento para fora. Entende? O que mais, Taru? Essa parte aqui do campo emocional me trouxe um pouquinho mais de preocupação. Ó, página de ouros. Então, o que que vem para mim, realmente, é com relação a alguma situação que deixa vocês, de alguma forma, instáveis emocionalmente, por conta da incerteza, né? Por isso que acho que veio essa questão do financeiro para mim. É como se pegasse bastante essa parte do financeiro para vocês aí, até o final de julho, trazendo para vocês, pô, eu não sei para onde que eu vou, para onde que eu corro, o que que eu faço. O emocional está dentro disso. O emocional está dentro disso. Entende? E aí, está falando para você, se liberte dessas emoções, que não permite com que você acredite no seu potencial, com que você não acredite que a sua vida, de alguma forma, ela vai mudar. Agora, se estamos falando de alguém, existe alguém que aprisiona, entre aspas, tá? Que prende vocês emocionalmente, e aí teria que ter o quê? A necessidade, de repente, de vocês darem um basta numa situação. Por quê? Porque tem página de ouros, ou seja, tem novas oportunidades. Lembra? Tanto no financeiro, o que que eu falei para vocês? Aqui vocês vão receber propostas. Aqui chegam para vocês oportunidades de fazer, de renda, pessoas procurando vocês. Entende? Buscando o trabalho de vocês, em troca, vocês tendo um retorno financeiro. Às vezes, até um trabalho extra. Às vezes, algo que você sabe fazer, a pessoa falando, escorpião, escorpião não precisa do seu auxílio, mas eu te pago por isso. Pode ser. E você tendo essa entrada de dinheiro. Se é sobre relacionamento, se é sobre alguém que está na tua energia e que não te traz uma segurança com relação ao que quer, né? Dentro desse contexto, é como se vocês realmente tivessem que cortar essa energia, essa pessoa. Entendeu? Por quê? Porque tem gente na energia de vocês querendo uma oportunidade, né? Mas aí, às vezes, eu fico... Como eu tenho sentimentos por alguém, eu gosto dessa pessoa, eu acabo não me abrindo, de repente, para um novo, para uma nova oportunidade, por acreditar que alguma... essa situação pode mudar, de repente. Entende? Porque o Pagem de Ouros, ele me é a nova proposta. A nova oportunidade. Entende? Me fala mais. Eu falei. Rei de Copas. A Carta do Julgamento. Aqui, gente, é aqui, primeiro, a sua maturidade emocional, certo? Você recebe uma proposta que traz para você um equilíbrio. Eu vou trazer dessa forma. Um equilíbrio dentro do teu campo emocional. Porque até as nossas emoções nos atrapalham no restante da nossa vida, né? Principalmente no nosso financeiro, quando a gente passa por alguma situação que nos deixa de alguma forma ansioso e ansiosa. Esse Rei de Copas, essa oportunidade aqui do Rei de Copas, para mim, é alguém que vai tentar voltar na vida de vocês. Porque eu tenho a Carta do Julgamento. Como está atrás da Carta do Julgamento, eu sinto que houve o encerramento de um ciclo com alguém, tá certo? Num passado, vocês tiveram um relacionamento, de repente, sério com alguém, né? E essa pessoa querendo voltar para a vida de vocês. Ou seja, a proposta, tá certo? Da entrega, né? Como a gente tem o Rei de Copas aqui. Dois sentimentos, entendeu? Buscando uma nova oportunidade. Ou seja, querendo renascer com vocês com relação a algo. Se são vocês escorpianos e escorpianas, é como se vocês tivessem que se manter equilibrados emocionalmente. Porque parece que vocês têm um novo ciclo aqui. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou sentindo uma energia de algumas pessoas do signo de escorpião saindo de uma situação. Que, às vezes, pode ser um trabalho. Às vezes, pode ser... Principalmente com trabalho. E isso, de alguma forma, dando uma balada. Entendeu? E aí, aqui é para você ter maturidade emocional. Porque você está num novo início. Mas eu sinto, realmente, a energia de alguém querendo voltar aqui na vida de vocês. Tá? Eu sinto isso. Também não dá para falar que não é, não. Porque é assim, ó. Cavaleiro de Paus. O Cavaleiro de Paus já fala do quê? Aventure-se, escorpiano. Né? Se atira. Sabe? Vá viver. Tem um Cavaleiro de Paus aqui. Aqui tem alguém que volta, realmente, querendo se aventurar com vocês. Porque esse Cavaleiro de Paus, ele vem depois da carta do julgamento. Então, me fala de alguém querendo se aventurar com vocês. Né? Querendo voltar para a vida de vocês. Que é como se vocês, escorpianos e escorpianas, trouxessem para essa pessoa uma harmonia. Entende? O que mais? Mas, também, fala do quê? Ó, o que que eu falei? Dez copas. Tem alguém querendo voltar, gente? Tem alguém querendo voltar, tá? Eu boto a mão assim, na cabecinha, assim, às vezes. É porque eu sou muito expressiva. E, às vezes, vem muita coisa na cabeça. Enfim. Mas, realmente, existe uma pessoa do passado. Alguém com quem você já tem, de repente, algum tipo de relacionamento. Entrando na tua energia. Querendo, de fato, ter uma nova oportunidade com você. Cavaleiro de Paus. É alguém que vem numa energia, assim, de animação. Animado, animada. Querendo, de fato, viver coisas com vocês. Dez copas. Me vem alguém querendo resgatar. Isso. Resgatar um relacionamento com vocês. Porque eu tenho dez copas. Então, pra mim, são pessoas do signo de escorpião. Que tiveram, já, um relacionamento, um casamento. Um noivado. O que quer que seja aqui. Que durou durante um certo tempo. Vou trazer assim. Tá certo? E essa pessoa querendo voltar. Querendo reconquistar. Entende? Querendo reconquistar. O que mais para os escorpianos? Seis de espadas. Oito de espadas. Nove de paus. Então, é como se me dissesse assim. Você já passou por N situações na sua vida. E você já sabe como é que as coisas funcionam. Se é com relação a essa pessoa. É como se você tivesse que, de repente, avaliar. Tá certo? É livre-arbítrio, né? E, enfim, cada um sabe. Como é que fala? Onde está a goteira dentro da sua casa, né? Então, assim. Aqui é como se tivesse que fazer, de certa forma, uma análise num contexto total. Não estou falando de financeiro. Não estou falando de trabalho. Eu estou falando sim de relacionamento. Estou falando sim de campo emocional. Porque o que eu estou sentindo aqui? Alguém volta e, de alguma forma, vai trazer à tona situações. Mas por isso que vem aqui a carta da lua com o nove de espadas, né? E o cinco de copas. Entende? Por quê? Aqui parece que houve a necessidade de se passar por uma cura. Ou se tem, realmente, que se passar por uma cura e se libertar. Entende? Porque é como se o seis de espadas com o oito de espadas me fala de vocês, de repente, aceitando, certo? Uma proposta. E as coisas que aconteceram dentro deste contexto voltando à tona. Entende? E aí veio o nove de paus. Que fala do quê? Deu avaliar. Deu observar. Deu parar para refletir. O quanto que eu já passei nessa vida. Você está entendendo? É livre-arbítrio? É. Você quer? Né? É escolha. Então, aqui, para mim, vem muito essa questão, ó. As de copas. Sabe o que eu sinto? É como se vocês estivessem bem hoje. Sabe? Fortalecidos emocionalmente. Né? Começando a ver aí o financeiro de vocês entrar nos eixos, certo? O dinheiro começando a fluir de forma mais equilibrada na vida de vocês. E aí, eis que volta alguém, de alguma forma, acaba meio que bagunçando. Você está entendendo? Ó. Lás de copas. Cavaleiro de espadas. A carta da imperatriz. O sol. Então, é por isso que, de repente, vem essa energia de que vocês refletirem a respeito de uma proposta. Sabe? Porque é como se vocês batalharam bastante para alcançar o escorpião e a escorpiana que se tornaram hoje a imperatriz. Eu tive que aprender a me virar sozinha. A me virar sozinha. Né? A resgatar ali o meu amor próprio. O meu empoderamento. Eu tive que me levantar. Eu tive que me autonutrir. E agora, eu que sou o dono e dona de mim, alguém está querendo, né, voltar. A carta do sol. Ou seja, vocês estão bem consigo. Por isso que vem essa questão de, escorpião, continua focado, de repente, naquilo que bate no teu coração. Naquilo que mexe. Porque esse cavaleiro de espadas, ele foi em busca daquilo que movimenta ele emocionalmente. Entende? Então, é como se vocês tivessem que continuar nesta caminhada de ir em busca daquilo que te movimenta emocionalmente. Porque o que que acontece? Essa pessoa, pode até ser que essa energia aqui do sete de copos com a carta da lua, é alguém que tenta voltar, ou que quer voltar, mas que ainda nem sabe o que quer. Não sabe o que quer, porque o emocional ainda está nas nuvens. É alguém que, de alguma forma, se arrepende, vou dizer assim, né, por ter tomado uma decisão, por ter feito algo, pela escolha que fez. Existe um sentimento de arrependimento na energia dessas cartas com relação a alguém. Só que é uma pessoa que volta e ainda volta confusa emocionalmente, porque ainda tem a carta... Não sabe o que que é, esconde as coisas, porque sete de copas também fala de conversa com outras pessoas, né, de ter outras pessoas no seu entorno. Então, às vezes, não sabe o que que é. Pode gerar para vocês uma certa ansiedade. Ou é alguém que, né, quando chega na calada da noite, se arrepende de uma situação e ainda nutre um sentimento por vocês. Pode ser, não conseguiu esquecer o escorpião e a escorpiana, vamos dizer assim. Ainda está atrelado, mas ainda é uma pessoa confusa. É alguém que, de repente, vem com a proposta de querer ser o seu rei e sua rainha de copas, de querer te nutrir, te amar e querer ficar com você, e querer renascer com você, e querer ter um novo com você, constituir família, mas é uma pessoa que ainda emocionalmente, de alguma forma, por alguma situação, ou que vocês vivenciaram com essa pessoa, ou que ele ou ela aqui passou, ainda está perdido. Está perdida, entendeu? E aí, dentro de todos os contextos, foi o escorpião e a escorpiana que, de alguma forma, foi lá, né? Cuidou, quando estava junto, cuidou, incentivou, acreditou na pessoa, e alguma situação aconteceu aqui que separou, fim da linha, encerramento de ciclo, certo? Mas volta, e aí é, né, escolhas. Vocês que decidem, né, é livre-arbítrio. Porque, para mim, vem muito uma questão aqui atrelada ao campo emocional de vocês, né? Sobre trabalho, sobre financeiro, me veio, sim, a confirmação de uma energia, onde vocês saem de uma energia de instabilidade e começam, de fato, a ter uma estabilidade. O financeiro começa a fluir de forma estável na vida de vocês, né? Então, o que eu estou sentindo aqui, embora você tenha, assim, uma preocupação dentro dessa questão, não é exatamente o que, até o final de julho, vai ser tão preocupante. Porque eu sinto a presença de uma outra pessoa na energia de vocês, certo? E é como se houvesse uma atenção maior, na realidade, neste campo, entende? Então, é como se vai dar gatilhos, pode ser que dê gatilhos, né? E, de alguma forma, acabe paralisando vocês. Por isso que veio, no fundo do mar, como carta oculta, o cavaleiro de espadas e o as de copas. Porque é como se aqui dissesse assim, Escorpião, você, de alguma forma, passou por N situações na sua vida e você teve que crescer sozinho e sozinha. Quando eu falo crescer, não estou falando que foi, tipo, não tinha outras pessoas. Eu estou falando que foi você por você. Você teve que, né, se empoderar, se autovalorizar, se autoamar e tudo. Então, você sabe exatamente o que você passou, tudo aquilo que você trilhou. Então, antes, antes de tomar uma decisão, né, avalie bem se realmente é isso que você quer. Entende? Signos envolvidos na mesa. Touro, Virgem, Capricórnio. Câncer, Escorpião, Peixes. Libra, Gêmeos e Aquário. Áries, Leão, Sagittário. Temos todas as energias. Energia que predomina, Escorpião, Câncer. São as energias que estão predominando. Não se apeguem aos signos, tá bom? Inscrevam-se no canal, minha gente. Deixem o like de vocês e o comentário. Me fortalece muito, tá bom? Ativem o sininho, compartilhem o vídeo, tá certo? Leituras particulares e descrição dos vídeos tem o número do lado. Também no campo comunidade. Gente, eu fico enorme, né? Parece que eu sou uma motoqueira. Só falta moto, né, gente? Eu tiraria uma carta de moto, eu gosto. Vamos lá. Signo de Escorpião, Baralho, Cigano. O que mais podemos falar? Muita carta, eu não vou aceitar. Começa, por favor, com uma carta, Baralho. Signo de Escorpião. Poxa, eu pedi uma carta. Mas tudo bem. Parece que era pra falar. Olha, a carta do buquê, né? A alegria, a felicidade, a cor. Olha que delícia, eu adoro essa carta. O presentear, né? Tá valendo com a carta da âncora. Alguém vem em direção a vocês. Busca vir de forma muito rápida aqui, tá certo? Mas é uma energia que, dependendo, pode... Aqui chega uma mensagem. Aqui chega alguém. Aqui realmente alguém vem de encontro a vocês, né? E a carta da âncora, ela é estagina. Ao que se refere? A profissional, porque a âncora se refere a trabalho, vocês estarão assim que, bem, me traz aquela energia da estabilidade. Certo? Então, uma movimentação rápida acontece trazendo pra vocês uma estabilidade. Isso aqui envolve o financeiro de vocês, sim. Tá certo? Novas propostas chegam até vocês, que traz pra vocês uma estabilidade. Isso aqui eu falo sobre o campo profissional de vocês, sobre carreira, sobre trabalho. Isso me vem aqui como certeza, ok? Se estamos falando de uma pessoa que tá querendo entrar na tua vida, voltar pra tua vida, essa pessoa, de alguma forma, traz uma estagnação. Entende? Traz uma estagnação. É alguém que tenta voltar de forma rápida, sim, que quer essa movimentação, só que chega e estagna. Ou é uma pessoa que traz uma energia de paralisar, né? É alguém que vem com muita força, vamos dizer assim, com muita vontade, certo? Mas que na hora de fazer as coisas acontecerem, estagna, ou seja, não se move. Entende? Então, profissional, vai tá show de bola. Até final de julho, vocês vão ver essa estabilidade. Lembra que eu falei pra vocês, vai vir através do dinheiro. Oportunidades vão chegar, porque o cavaleiro, embora ele seja um mensageiro, né? Embora ele seja carta da movimentação aqui, de forma muito rápida. Então, novas oportunidades chegam pra te trazer essa tranquilidade, eu vou trazer dessa forma. Te trazendo alegria, ó, o sol brilhando pra você. Entende? O sucesso, o reconhecimento, o fortalecimento. Entende? A âncora com a cruz, né? Então, me fala de... Pra mim, aqui são vocês tendo uma vitória. Por quê? Se a cruz tivesse aqui do lado da âncora, eu diria que é um fardo. Aqui, dentro do trabalho, perdão, gente. Dentro do trabalho e do profissional de vocês, vocês tendo, sim, uma vitória. Certo? Vocês passando por uma situação e tendo essa vitória. O que traz pra vocês uma paz? A carta da torre fala de silenciar, fala de espiritualidade, né? A carta da torre, ela traz quase que a energia ali do eremita. Mas também fala de conexão com o plano espiritual. Então, ao que se refere? Ao seu trabalho e tudo, você realmente vai ter essa tranquilidade dentro do seu financeiro. Dentro desse contexto. Se estamos falando de alguém que quer voltar na energia de vocês, é como se essa pessoa viesse com muita promessa de fazer algo novo, fazer algo diferente. E talvez, de início, realmente pode ser algo bacana, sim. Querendo, por exemplo, agradar o escorpião, a escorpiana, né? Tá querendo se aproximar, tá querendo se aquecer aqui, né? De alguma forma, alguém tá querendo se aquecer. Só que é uma energia que, assim, vai parecer que é muito bacana. Vai de vocês, tá bom? Vai de vocês. É uma energia que parece ser, assim, muito bacana. Só que eu sinto uma coisa de alguém tendo que... Depois paralisa isso. Porque a carta da torre, ela fala do nosso silenciar, né? Ela fala do momento em que a gente fica sozinha. A torre, a gente tá fechado. É um local fechado. Então, é como se... Vem de uma forma, de repente, muito... Como me veio uma palavra aqui... Positiva. Positiva. Alguém vem de uma forma muito positiva. Tipo, não, agora eu quero fazer, eu quero não sei o quê. Eu quero, né? Eu quero movimentar e tudo. E, de repente, por algum motivo, razão e circunstância, as coisas começam a ficar aqui paradas de alguma forma. Entende? Então, é como se no começo muita movimentação e depois tende a ficar numa coisa mais... Como que eu vou dizer? Pacata, às vezes. É escolha. Mas vem, às vezes, né? Entra com muita cor, tá? Trazendo muita alegria, muita promessa. Né? Trazendo muito calor. Entende? Mas que tem, de repente, essa questão de paralisar. Enfim, é com relação, né? A vocês, de repente, terem a tomada de decisão, né? Porque aí a cruz de amia entraria em uma questão de matrimônio. E talvez o escorpião e a escorpiana estariam se sentindo muitíssimo bem com as coisas acontecendo na vida e, de repente, com a liberdade que tá tendo. Entende? E com seus momentos de solitude. Então, o cavalo, ele faz barulho, né? O cavaleiro, né? Ele tá montado no cavalo. O cavaleiro faz barulho. É algo que, de repente, de alguma forma, acaba mexendo no teu equilíbrio. De repente, na tua paz. Certo? E é isso, minha gente. Essa leiturinha que eu tenho para vocês, signos de escorpião. Eu espero, de alguma forma, ter acrescentado gratidão imensa. Fiquem com Deus e até a próxima leitura. Beijo!